Olha essa variedade aqui de torneiras, você vai encontrar chuveiros, toda a parte aqui também de bacias, grandes marcas como a Deca, lógico, você vai encontrar fogão em shopping. Aí você fala, fogão em shopping não vende fogão? Não, não vende fogão. Eles vendem material de construção, tudo para você reformar, construir, você vai encontrar. E com estoque incrível, pronto entrega, está aí numa grande reforma, por exemplo, construindo, você vai ter produtos pronto entrega aí para te atender agora com fogão em shopping. Tem também aqui a parte de tubos, conexões da Manco, que é uma grande parceira aqui deles. E lógico, tem boas ofertas para você. Começando, corpo de caixa sifonada aqui em centímetros, R$ 26,29. Tem também o corpo de caixa sifonada 10 centímetros, R$ 10,68. Vamos lá, tem o eletroduto corrugado, 3 quartos, amarelo, rolo com 50 metros, o famoso conduite, R$ 98,37. E também caixa 4x2, amarela, para tomada, R$ 2,47. Aqui é a Rua Cunha Gago, 148, Barro de Pinheiros. Cuida eles na rede social Fogão em Shop, fogõeshop.com.br, 3034-2465. Aproveita!